Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal trago para vocês Toro 4x4 Diesel 2022 e essa aqui é uma versão Volcano, né? Volcano, automática de 9 marchas, 4x4, 2.0 Turbo Diesel. Vou mostrar em detalhes ela para vocês e vou falar o principal que é o preço, tá? Essa aqui que está em uma cor bem diferente, né? E assim, acaba que não destaca alguns detalhes. Por exemplo, aqui o retrovisor que é em Black Piano, né? Vocês podem ver que se fosse outra cor dava uma destacada, ó. Mas como é uma cor meio escura, acaba que não fica tão destacado, né? Mas vamos começar aqui pela dianteira. Ela é 100% LED, né? Tudo. Conjunto óptico, parte aqui de farol de neblina, seta e ela é integrada aqui no DRL, né? Esse filete encromado aqui é muito bacana, né? São três filetes aí que dão destaque na frente, né? Um aqui diante do DRL e o outro aqui junto do farol, né? Parte de iluminação de farol mesmo. Tanto que até entra aqui no farol, ó. Tem a assinatura aqui LED Tecnológico. Tem os sensores dianteiros. A parte inferior aqui é numa cor prata fosca, tá? Muito bacana. O capô é um pouco ressaltado nessas novas aqui, né? Então é bem bacana. Rodas são aro 18, diamantadas na cor cinza chumbo, tá? Pneus Scorpion, HT, Pirelli aí. É 2, 2, 5, 60, né? Então é isso, 2, 2, 5, 70, 18. Apliques aí nas caixas de roda, em volta. Essa daqui vai ter esse detalhe aqui, ó, encromado, né? Que vocês podem ver que as outras não tem, ó. Não tem esse detalhe encromado. Essa aqui é uma Freedom, essa aqui é uma Endurance, né? E aqui uma Volcano, beleza? Na parte traseira aqui vai ser o tambor, freio, tá? E as molas são normais. O rack de teto dessa aqui também é diferente, né? Vocês podem ver, ó. A conta ali é simples. Aqui vai ter outra cor. Então essa daqui, pra quem gosta de bastante cor, vai ter bastante cor destacando, né? Pra quem é mais minimalista quanto a cor, ela não é a perfeita, né? Porque tem bastante detalhezinho, ó. A maçaneta também é uma cor que destaca, né? Num cromado. Aqui vai ter esse cromo aqui, né? Esse botãozinho aqui é do sistema Keyless, né? De abertura rápida. Tanto que a chave dela tá até aqui na minha mão, ó. Função de abertura, fechamento, abertura do caçamba, é... Dá pra ligar ela aqui na chave, né? Muito bacana. Ó, a chave dessa daqui, ela é 100% cromada os detalhes, né? As outras que eu vi, essa parte inferior aqui, é numa cor meio aqui... Beige, tá? Beige meio brilhando assim, tipo... Tipo ouro, né? Essa aqui é 100% prata. Mais bacana essa daqui eu achei. Aí, ó. Retrovisor preto brilhante. Vindo aqui na parte traseira. A abertura aqui é manual, ó. Do combustível, né? Diesel. Diesel. É... Brake light ali. LED. Tá? Luz de posição LED. Parte traseira aí, escrito Toro. Escrito aqui, Volcano. E 4x4 diesel, né? Câmera de ré aqui na parte traseira. Aí os sensores traseiros, tá? É... Aqui atrás vai ter a luz de ré e os refletores, né? E é isso, galera. Vou abrir aqui só pra deixar registrado, né? Isso aqui tá até molhado, ó. Mas isso aqui já acendeu a luzinha, já, ó. LED. Dá pra ver o LED aqui, ó. Show, galera. E é isso. Vai ter a única coisa ali, só o LED mesmo. E diferente, tá? Aí pra fechar é sempre esse lado primeiro, né? Fechamento fácil. Só empurrar um pouquinho já encosta. Muito chique. Agora vamos entrar aqui nela, tá? Tem a função Keyless também. Quase que já fica o retrovisor aqui, ó. Melhor até empurrar isso aqui pra cá pra não pegar na porta, né? Ó, pessoal. Agora vamos entrar nela, né? Aqui vai ter a função Keyless. É uma coisa que acontece é que aqui vai acender, né? Você abre e acende aqui mais abaixo. Em LED também. Muito show. Os apoios de braço desse aqui já é couro, né? Apoio e encosto. Vidros todos elétricos. Retrovisor elétrico, obviamente. Maçaneta aqui é na cor de todas. Todas as versões eu achei a mesma cor. É um prata meio fosco, né? Tem uma soleirinha aqui. Vamos ver aqui a porta de trás também. Nossa, galera. Tem cor de custo, ó. Plástico duro. Poderia ter um acabamentozinho atrás. Todas as versões tem isso, tá? Ó, os bancos dela, pessoal, são em couro, tá? Vai ter a costura aqui numa cor mais clara, tá? Tem as perfurações, então é bacana. O encosto de cabeça é um pouco mais alto. É bem show, né? E ele é elétrico, ó. Vocês podem ver aqui que a regulagem dele é eletrônica, né? Vamos entrar aqui. Vai ter uma alça de segurança aqui no começo, beleza? Parte de volante, você vai ter profundidade e altura, tá? Profundidade e altura. Aqui regulagem da multimídia. Piloto automático desse lado. Beleza? Vou fechar aqui por causa do barulho só. O volante dele, você vai ter um acabamento em couro. Um couro muito bacana mesmo, né? A chave dele é presencial, ó. Então você pode deixar aqui. Não tem a função ali de colocar ali. É o botãozinho start-stop, tá? Vamos lá. Eu vou acionar aqui o botão start-stop, tá? Só pra acender ali. Vou até desligar o farol que deu uma iluminada ali na moça. Pronto. Agora sim. Aqui vai aparecer... O ar-condicionado já tá ligado. Eu vou desligar ele. Ele é digital, né? Aparece ali, ó. Muito show. Conta giros no centro, né? Vai ter uma bola. E o velocímetro dela é digital, tá? Nos cantos vai ter temperatura e combustível desse lado aqui. Beleza? Então pra você mexer vai ser por aqui, ó. Pedal shifts vai ter, né? Essa daqui, ela é um câmbio de nove velocidades, galera. Então é um câmbio muito interessante mesmo. Muito gostoso, né? Então, ó, pessoal. Aqui você vai ter função 4x4, tá? 4x4 reduzido. Tração auxiliar de descida, né? Pisca alerta central. Controle de tração e estabilidade para desativar. E aqui o botão dos beeps. Quando você aciona a ré, pra parar com o barulhinho lá que avisa, né? Porta objetos aqui. Multimídia dela, pra vocês terem noção do tamanho, ó. Vai ter o carregamento por indução, tá? Porta objetos aqui. Aqui vai ter também. Freio de mão tem um pinguelinho cromado, tá? O apoio de braço aqui tem um revestimento macio, porém não é muito, tá? Não é muito macio, não. Um pouquinho até durinho. E tem um porta objetos mais dentro. Aqui você vai ter caída suave e a iluminação é halógena, tá? O painel não tem acabamento suave ao toque, tá? Retrovisor fotocromático, né? Então é aquele retrovisor elétrico. Quando a pessoa liga o farol alto atrás, ele já te protege. Iluminação nos espelhinhos do parasol. Muito bacana. E é dos dois lados. E ali você vai ter os três encostos. Auxílio, né? Auxílio de mão, né? Apoio de mão aqui. Somente aqui no motorista que não vai ter, tá? Mas é um carro muito bacana esse aqui, tá, pessoal? O diesel. A diesel realmente é... Nem todo mundo quer, né? Muita gente prefere agora a turbo, né? Que chegou aí, 1.3 turbo. Mas essa daqui muita gente vai querer ela por causa do torque, né? E essa tração 4x4 aqui que é sensacional. Apertei pra ligar aqui a multimídia, tá? Abaixei o som. O ar-condicionado, pessoal, dela é digital, tá? Você tem a função aqui automático também. Então é bem bacana isso. Aqui multimídia muito inteligente. O toque dela é muito rápido. Ó, toquei. Olha como é rápido, galera. Realmente impressiona a velocidade desse toque aqui. E ele não tem aquele delay, né? Deixa eu ver aqui, ó. É muito rápido realmente. Tem todas as funções aí de tecnologia. Conectividade com o Android Auto, Apple CarPlay e tudo. Até o mapa ele vai ter aqui, ó. Vocês podem ver, né? No centro aqui. É um negócio realmente muito interessante, galera. Outra coisa também que eu não ia passar despercebido. Porque ele é bem escondidinho, né? As entradas USB tipo C e tipo A. Elas são bem escondidinhas. Então você na visão de primeira pessoa aqui, ó. Você olha pra baixo e você não vê. Então é bem escondidinho. Bem bacana até, tá? Aqui na parte traseira, pessoal, diferente aí de outras versões, né? Ela vai ter aí o apoio de braço central, tá? E vai ter a função aqui de... Ó, peraí. Vai ter essa função aqui, ó. Então você tem o porta-garrafas aqui dentro, né? E dá até pra puxar pra frente, ó. Bem bacana, né? E outra coisa é um acabamento mais suave aqui dentro, né? Dá pra rebater os bancos. É só puxar essa hastinha. Ele vem com muita facilidade, tá? Com a mão eu consigo, porém eu tô gravando, né? Pra não ficar tremendo aí. Sim, três pontos central. Dois porta-revistas aqui na parte traseira. Tomada 12V no centro. USB. E aqui um porta-objetos na parte traseira, tá? Vai ter iluminação dos dois lados, tá? Tanto ali quanto aqui, ó. Né? E é isso aí, pessoal. Airbag de cortina. E o túnel é bem baixinho, ó. Vocês podem ver. Ó, a luz de posição tá acesa, pessoal. Aí, ó. Ela é em LED, né? É bem marcado realmente. Então isso aqui é sensacional, né, galera? Olha como é bonito o desenho dessa lanterna. Parte dos faróis aqui, né? Parte do DRL, na verdade, tá aceso, ó. Então, se você aciona a seta... Vou acionar aqui pra nós ver, fazer um teste, né? Ó, ela é... vai ter o repetidor de seta, né? E aqui, onde é o DRL, ele acaba mudando a cor, né? Ficando laranja. Um monte de show. Vamos ver aqui a parte traseira como é que fica. Né? Aqui eu sei que é halógeno, né? Então, não tem aquela... Aquele destaque. Porém, tem um grafismo bem bacana aqui na parte do vidro. Que fica bem show também, né? Aí, pessoal. Parte de conjunto óptico 100% aceso, tá? Você vai ter a DRL mais acima. O farol, luz de posição. É, luz de posição, na verdade, é a DRL, né? E aqui, a luz de neblina mais abaixo, ó. Tudo em LED, né? Muito bacana. Ó, pessoal. Tá aberta aqui a parte do cofre. No capô, você vai ter a manta térmica. E esse motor aqui é um 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas diesel, né? Que vai ter a turbina aí auxiliando. Esse motor aqui, ele tem mais torque que o novo turbo, né? Então, o novo turbo aí vai ter 27,5 kgfm de torque. E esse aqui vai ser 35,7, tá? Então, a força desse motor aqui é mais bruto, tá? Ele vai ter mais força em torque. Porém, em potência em cavalos, ele tem 170, né? Já o novo motor 1.3 turbo são 185. Então, são 15 cavalos de força a mais no novo motor turbo 1.3, tá? Que vem na Endurance, ali na Freedom, ok? Então, esse motor aqui, a vantagem desse dele é mais força em torque. Força bruta, beleza? E outra coisa é essa caixa de câmbio aí, né? Que ela é de 9 marchas, ZF, com conversor de torque aí. E vai ter a parte aí do 4x4, né? Que é bem bacana também. A parte de desempenho, ele vai fazer aí um 0 a 100 de 12,4 segundos, com velocidade máxima aí de 193 km por hora, beleza? Então, é isso. O consumo dela é 10 na cidade, né? 100% diesel e 12,5 na estrada, tá? Agora, pra concluir, pessoal, o preço dela, essa daqui é um ano 2021, né? Ano 2021, modelo 2022. Ó, letrinha N na inicial do código de chassi. Ela é uma Volcano 4x4 diesel. Está saindo aí por 190 mil reais, tá? Então, se você é daqui de Atibaia e região e tiver interesse no Atoro ou em qualquer outro veículo Fiat, eu vou deixar na descrição o contato da consultora Karen, tá? Consultora bem atenciosa aqui da Fiat. E qualquer dúvida, só manda mensagem nesse número aí, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!